Renato, você tem algum problema com piada de religião, de Deus? Não, eu nunca passei por esse temor de fazer piada contra religião, porque a gente não precisa disso, não precisa usar uma religião para fazer humor. Eu acho que até agride mesmo, uma coisa que agride é você criticar uma religião da pessoa. Muçulmano, católico, evangelho, tudo, não precisa. Olha, teve um... fala... Não, é que eu sou muito fã do Renato, mas nesse caso eu vou ter que discordar. Não, eu vou discordar sempre, porque... Não, eu acho que... Meu estilo de humor não permite isso. Eu entendo totalmente. Você tem alguma religião? Não. Então você está a caráter de falar, mas desde que não agride as outras religiões das pessoas. Eu acho que o humor não precisa disso, porque agora você é inteligente pra caramba, eu te acompanho na porta dos fundos, na porta da frente, mas não é narcisa. Eu acho que o humor não precisa disso.